Voar na classe executiva ou na primeira classe da famosa companhia aérea Emirates é o sonho de muita gente e já foi o meu. Mas se você vai gastar uma fortuna com a passagem, seja em dinheiro, seja em milhas como foi o meu caso, você tem que ter certeza de que isso vai valer a pena. E há alguns cuidados que você precisa tomar se você quiser fazer essa viagem. Afinal de contas, logo de cara há uma diferença de escolha que vai se apresentar bem na sua frente. Voar num Boeing 777 da Emirates e voar num A380 da Emirates tem diferença? Porque às vezes o preço da classe executiva e das outras classes também é bem próximo. No vídeo de hoje a gente vai falar que cuidados você tem que ter se você for fazer essa viagem e enquanto você sonha em fazer essa viagem, mas não só sobre a executiva. A gente também vai falar se a classe econômica da Emirates voando no 777 ou voando no A380 é a mesma ou não e se vale a pena você escolher entre uma e outra se você tiver a opção. Então vamos lá, vamos falar sobre um dos assuntos que o bigode aqui adora falar e adora fazer, que é avião. Dá pra perceber, né? Vamos lá, vamos ao vídeo. Olá meus bigodudos e bigodudas queridas, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Café com Bigode, canal que a gente fala tudo sobre viagens. E hoje, enfim, eu vou soltar esse vídeo que ficou pendente desde uma viagem lá atrás que eu fiz. Talvez vocês tenham visto algum dos vídeos dessa viagem, que incluiu a Nova Zelândia, uma experiência dirigindo um fórmula em Abu Dhabi, um belíssimo hotel com a maior piscina de bola infinita do mundo em Dubai. E também uma viagem pra Austrália que como fui visitar amigos eu não gravei muita coisa e acabou que não deu pra fazer um vídeo. Nessa viagem eu saí de Lisboa até Sydney, na Austrália, na mesma passagem de Emirates. E obviamente ele faz uma conexão em Dubai. E por diversos motivos, inclusive alguns bem estratégicos que eu vou falar mais adentro no vídeo, eu fui de classe executiva e voltei de classe econômica. E no trecho Lisboa-Dubai eu fui no Boeing 777 e no trecho Dubai-Cidney eu fui no Airbus A380. Na volta a mesma coisa, A380, depois 777. Então eu tive a ideia de fazer esse vídeo de comparar tanto a classe executiva de cada um dos aviões com a classe econômica de cada um dos aviões. E o comparativo pode ser surpreendente pra você. Em especial se na hora que você compra a sua passagem aérea e você nem tem ideia de onde olhar qual é o avião que você vai voar. A partir de hoje talvez você comece a observar um pouco melhor qual é o avião daquela passagem. E até, quem sabe, assim como eu faço há muito tempo, pague um pouquinho a mais até pra ir no avião que você sabe que a experiência vai ser melhor. A Emirates Airlines é conhecida por oferecer uma das melhores experiências de viagem do mundo. Especialmente em sua classe executiva e primeira classe. E já ganhou prêmios de possuir a melhor business class do mundo. Apesar de que hoje esse título fica com a Qatar e suas belíssimas key suites. Que faz parte aí do meu próximo sonho de viagem, conhecer a key suite da Qatar. Mas então sem mais delongas vamos falar sobre as diferenças entre a classe executiva e econômica do Boeing 777 da Emirates e do A380 da Emirates. E se vale a pena você pagar a mais ou escolher entre um e outro se a diferença é relevante. A gente vai começar com a classe econômica e depois vai pra classe executiva com um pouco mais de detalhes. Afinal de contas, se o custo é muito maior, vale a pena prestar um pouco mais de atenção nos detalhes. Primeiro alguns detalhes, digamos assim, um pouco mais técnico. A configuração da classe econômica tanto no A380 como no Boeing 777 da Emirates, óbvio, é na configuração 343. Ou seja, três assentos próximos da janela, quatro no meio, três próximos da outra janela. Contudo, como a fuselagem do A380 é maior, o tamanho das cadeiras acaba sendo um pouco maior e, portanto, perceptivamente mais confortável que o 777. Eu, particularmente, me surpreendi muito com o quanto mais confortável foi viajar de Sydney a Dubai, que é até um voo um pouco mais longo do que Dubai, Lisboa, justamente porque eu estava no A380. Eu já tinha ouvido falar nisso, já tinha ouvido falar o quanto o A380 é um avião querido dos usuários e nem tanto das operadoras por causa do seu custo. Mas eu não considerava que seria tanto, ainda mais comparado com o avião já consagrado, que é o Boeing 777. E, de fato, a diferença é grande. E um dos motivos principais para isso é que, apesar da configuração ser a mesma, como eu falei, a fuselagem do A380 é maior e, com isso, você consegue ter cadeiras levemente maiores. Tanto na sua largura como até no seu distanciamento para a cadeira da frente. E isso permite também que sua tela de entretenimento seja maior. Enfim, tudo acaba sendo um pouco maior, mas esse pouco, em avião, em especial na classe econômica, vocês sabem, faz diferença. E essa lógica também permanece na diferença entre as classes executivas de ambos os aviões da mesma operadora, a Emirates. Em relação ao tamanho das poltronas, a classe executiva do Boeing 777 da Emirates possui poltronas que são ligeiramente menores em tamanho, também, com largura de mais ou menos 50,8 centímetros e uma inclinação de 180 graus, ou seja, ela vira uma cama. Enquanto a classe executiva do Airbus A380 da Emirates possui poltronas com 53,34 centímetros de largura e também uma inclinação de 180 graus. Mas é na distância entre as poltronas que começam a diferença ainda mais relevante. No Boeing 777, a distância entre poltronas da classe executiva varia de 130 a 160 centímetros, enquanto na classe executiva do Airbus A380 é de 150 centímetros até, incríveis, 221 centímetros. Ou seja, 2 metros e 21 de distância entre uma poltrona e a outra. Isso dá mais ou menos 30% a mais de espaço na classe executiva do Airbus A380. E só pra vocês terem uma ideia, numa low cost da vida, numa Ryanair, por exemplo, ou até outra low cost que você conheça, a média ali é de 75 centímetros entre cadeiras, óbvio, na classe econômica. Mas pra mim, a principal diferença que eu senti entre ambas as classes executivas é a configuração de assentos. No Boeing 777, ela é de 2, 3 e 2, enquanto no Airbus A380 é de 1, 2, 1. Ou seja, 1 na janela, 2 no meio, 1 contra no Boeing, 2 na janela, 3 no meio, 2 na janela. Esse foi o primeiro trecho da viagem em Lisboa-Cidney. E esse primeiro trecho na business aqui foi no 777. O próximo vai ser no A380. Como vocês podem ver, aqui no 777 você tem duas cadeiras ao lado, 3, mais duas. E qual é a grande diferença disso? De cara, no A380, todos os passageiros têm acesso direto ao corredor, você tem que incomodar ninguém. Quando você tá no 777, já é diferente. Se você viaja em dupla, em casal ou com amigo, pode ser até melhor se você senta nos assentos da janela, que você vai estar mais próximo e mais ao lado da pessoa que tá com você, sem muita interrupção visual, como no A380, em que a privacidade é bem maior. Que pra mim, principalmente que viaja sozinho, isso é de grande ajuda. Mas se você viaja na classe executiva, imagine você viajar e pagar pra isso na classe executiva da Emirates, e viajar no assento do meio, no 777, sozinho, em que você tem outras duas pessoas de um lado e do outro e você não tem acesso livre ao corredor. Pra mim, isso já não deveria nem ser classificado como classe executiva, já que essa liberdade e essa independência, digamos assim, sua no voo, pra mim é grande parte do ônus que você tem ao pagar mais pra viajar numa classe executiva. Não é a melhor configuração, vocês que já viram esses livros que eu fiz aqui, classe executiva na Azul e na TAP, viram que até no A380, eles têm no canto da janela uma cadeira apenas, um assento, que é o tema A380, e sinceramente, aqui eu não recomendaria você gastar suas milhas, como foi o meu caso, ou o mesmo dinheiro, que é pior ainda, pra viajar na executiva do 777. Ela tá um pouco atrasada, perto dos produtos que já tem hoje, e até em outras companhias aéreas, de executiva, em abelhões até menores do que o 777. É um serviço, então tudo é impecável. Eu comi muito bem, alto nível de gastronomia aqui, e muita comida, tô cheio até agora. A cadeira também é muito boa, funciona, o meu conforto tá muito bom, mas essa questão de você dividir é muito bom pra quem viaja em casal, por exemplo, mas pra quem viaja sozinho já não compensa tanto. Eu dei sorte que não tem ninguém aqui do meu lado. Na verdade até tinha, mas como tem algumas outras vagas, a pessoa foi pra um lugar mais ali na frente. E é isso, então vamos ver o próximo trecho da viagem, pra comparar o 777 com o A380. Mas tirando isso, Vitor, em que exatamente essa diferença de configuração impacta na experiência de viagem? O maior espaço do A380 permite que as cadeiras sejam diferentes e acabem sendo maiores um pouco do que a do 777, o que traz diversas vantagens ao longo do voo. Desde seu conforto mesmo de se assentar ali na cadeira, como por exemplo jantar com mais privacidade, com mais espaço, com mais locais pra você colocar seus objetos, pra você guardar até um casaco. No A380 você tem uma espécie de gaveta na lateral, não é meio que uma gaveta, mas enfim. Além de no A380 você sentar num lugar que parece um cockpit, quem gosta de Fórmula 1 aí vai entender, porque você fica abraçado por aquilo que tá ali, você realmente se sente acolhido por aquele assento, ele não é tão aberto como no 777. São pequenos detalhes, mas quem voa, quem quer voar numa categoria dessa de classe executiva ou primeira classe, tá buscando justamente esses pequenos detalhes e tá pagando por isso. Por sinal, eu falei em comida, a comida do Emirates é impecável, seja no 777, seja no A380. É realmente a melhor comida que eu já comi em avião e eu não sou daqueles que reclamam de comida de avião não, nem de classe econômica, nem em voo interno, nem nada disso. Mas a comida deles é um espetáculo. E aí chega aquela coisa, se você vai pagar já, como eu falei agora há pouco, por um serviço especial, você quer realmente o melhor serviço. Então, vem aquela pergunta, vale a pena eu vou na classe executiva da Emirates no 777? Vale a pena só no A380 ou vale a pena nas duas? Ao longo do vídeo, eu já dei minha opinião aí sobre a do 777, mas agora vem a conclusão do porquê eu formei a opinião de que eu não voaria novamente na do 777, ao menos na configuração que eu voei. E a conclusão, menos subjetiva e mais até objetiva, é de que a classe executiva do A380 é melhor por diversos motivos, dentre eles o espaçamento entre as cadeiras, ou seja, a distância da cadeira da frente, o tamanho do seu assento, a quantidade de espaço utilizável no seu assento, a tela maior. E algo que eu não falei ao longo do vídeo, que é não só o benefício de você embarcar antes, que serve a qualquer classe executiva, mas também o fato de que no A380 toda a primeira classe e a classe executiva ficam no andar de cima e toda a classe econômica fica no andar de baixo. Isso agiliza também o desembarque em termos de velocidade, porque obviamente no andar que tem só classe executiva e primeira classe há muito menos pessoas. Então o fluxo de saída é muito mais rápido e às vezes isso ajuda muito, em especial se você vai fazer uma conexão, e vale lembrar que Dubai é um aeroporto que é um hub, logo, há muitas conexões naquele aeroporto, pode ser interessante para você. Eu gosto de sair logo do avião, em especial para não pegar tanta fila na imigração, mas também se você vai fazer uma conexão, você quer ser um dos primeiros a sair do avião, porque normalmente as conexões são bem apertadinhas. Para além disso, o A380 ainda tem um bar que não existe no 777. E esse bar, apesar de parecer só um pequeno luxo, porque o A380 tem mais espaço para ser um avião maior, ele na prática ajuda em diversas coisas. Então, uma pessoa que viaja sozinha e sente muita falta de conversar com alguém, não é nem o meu caso, mas acaba indo conversar lá com a comissária. Eu vi algumas pessoas fazendo isso. No meu caso, eu utilizei mais para me manter acordado. Então, ao invés de ficar no meu assento, assistindo um filme, por exemplo, eu ia para o bar, ficava, às vezes conversava um pouco com a comissária que fica no bar, comia alguma coisa, bebia alguma coisa, sentava no sofazinho, olhava para a televisão que tem na área do bar, vocês devem estar vendo aí na imagem. E nesse movimento, você inclusive caminha pelo avião, e tudo isso faz você ficar acordado, dar aquela acordada. E no meu caso, eu fiz isso porque foi justamente a estratégia que eu usei e que eu recomendo para quando você vai fazer uma viagem muito longa, para um fuso horário muito diferente, como foi o caso de Lisboa, de onde eu saí, para Sidney, na Austrália. O que é que eu fiz e por que eu resolvi ir de classe executiva e voltar de econômica. Tem gente que falou assim, normalmente você volta mais cansado, porque você não voltou de executiva, já que você ia fazer um trecho só. O objetivo, na verdade, era eu reduzir o tempo de recuperação do voo, o famoso jet lag, que eu ia ter na Austrália. Eu já tinha ido para a Austrália, outra vez, eu levei uns dois dias para ficar 100%. Dessa vez, eu aproveitei o conforto da executiva para inverter meus horários já em voo, ou seja, no horário que seria a noite, no meu fuso da época, que era Portugal, eu fiquei acordado, aproveitando do conforto do almoço, do bar, dos filmes, enfim. E na hora que seria dia e que eu não estaria com sono, porque no meu fuso natural, digamos assim, seria dia, eu aproveitei o conforto de uma cama a 180 graus, realmente faz o formato de cama na classe executiva, e dormi, consegui dormir, até porque o avião fica todo escuro, porque todo mundo fecha janelas e aí acaba que o ambiente fica todo escuro, ainda ficam as estrelinhas no teto, que eles também colocam para ajudar no jet lag, então eu realmente recomendo que se você for para um lugar muito longe, você pense nesses detalhes, porque uma vez na Austrália, eu cheguei lá por volta das 10 horas da noite, no dia seguinte acordei às 6 horas da manhã e eu estava praticamente zerado, estava um pouco azoado ainda, mas em termos de sono, de disposição para fazer as coisas, eu já estava praticamente normal, é uma coisa que eu recomendo, fica uma dica aí. Em relação a classe executiva do 777, eu já falei, eu não voltaria a voar nessa configuração, até porque eu achei classes executivas como a da Latam há muito tempo já atrás, a da Azul e da TAP melhores, até pela configuração de assentos, a quantidade de assentos, etc. A Emirates do 777 ganharia apenas na comida mesmo e no serviço, mas fora isso, em conforto e em todo o resto, eu preferi todas essas que eu falei. Ah, a classe executiva da Emirates no 777 na configuração que eu voei. Eu destaco esse negócio na configuração que eu voei, porque isso vai sempre se renovando e aí por isso vem a última dica que eu vou dar aqui nesse vídeo. Se você vai fazer como eu, vai realizar um sonho ou vai focar em juntar milhas ou dinheiro para fazer um voo específico de classe executiva, ou seja, se você não é muito rico e pode viajar a qualquer momento de executiva, é muito importante que você se concentre em observar o que poucas pessoas observam. Qual é o avião que você vai voar? Qual é, de preferência, a configuração daquele avião que você vai voar para você poder escolher realmente o serviço que você está com a expectativa e ter aquele momento que você quer vivenciar no avião de conforto, de luxo, seja lá o que você procura em uma classe executiva. Eu, por exemplo, se tivesse que pegar um voo hoje para Dubai em uma classe executiva, eu preferiria ir para Madrid e de Madrid pegar o voo para Dubai do que sair de Lisboa para Dubai, porque de Madrid saiam a 380 e de Lisboa saiam 777. São opções, muita gente acha que isso é loucura, mas se a gente realmente gosta de viajar, inclusive da parte do avião e quem gosta dessas experiências, quem é apaixonado por isso, isso faz muita diferença e é por isso que eu digo, se você realmente quer ter essa experiência, não cometa erros, não gaste suas economias de milhas ou de dinheiro para ter uma experiência dessa e faça a escolha errada porque você tem como fazer a escolha certa. Talvez, inclusive, você tenha caído nesse vídeo fazendo essa pesquisa, se for isso, parabéns, continue sua pesquisa. Tito isso, eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui justamente porque eu acabei de comentar da diferença entre a classe adotiva da Azul e da TAP e também esse vídeo aqui em que eu fiquei num hotel em Dubai nessa viagem que eu estou falando que tem a piscina de bordo infinita mais alta do mundo. É um hotel bem legal, bem interessante. Se você gosta desse tipo de assunto, vale a pena assistir. Clique em um deles, eu te encontro lá daqui a pouco. Um abraço e até a próxima viagem.